Música Grácia e paz em Cristo Jesus, Vitória, sempre! Música Émona, tenga fé, porque Deus é bom, todo o tempo, todo o tempo Deus é bom. Amém, meus irmãos e irmãs, bons dias, bons dias a gente aqui do sacramento da Igreja, ministérios de adoração, a gente lá de Texas, da Igreja Paz e Vida, lá do sul da Florida, da Florida, ao avivamento de outros países do Brasil, bendiciones, bendiciones, bendiciones! Aleluia, te adorar! A la gente aqui do sacramento, não se ouve de esse domingo, estaremos reunidos na casa da irmã Reina, é as 10 da manhã para o domingo de celebração, em Ajunas. Vamos venir em Ajunas para combater a guerra espiritual, Ajune, porque Ajune é a oração que se vencem os demônios, a força do mal. Se você vive aqui, cerca do sacramento, quer assistir, o serviço com nós, será em lugar privado, então você tem que mandar um mensagem de texto para 916-640-6005, e aí te mando em privado também. A direção! Meu irmão, Deus aposta esta palavra em nosso coração. Jeremias 10, 23. Jeremias 10, 23. Diz, Eu sei, Senhor, que não é para o homem seu próprio caminho, nem para o que anda, endereçar seus passos. Olha, irmão, que palavra forte. Jeremias, o profeta, dizendo ao Senhor, Eu sei, Senhor, que não é para o homem seu próprio caminho. O homem não pode estabelecer seu próprio caminho. O homem não pode andar a sua maneira, seu próprio caminho, nem endereçar seus próprios passos a como de lugar. Agora, você vê que o homem desobedece. Pecado significa desobediência a Deus. Foi assim desde o princípio, quando Deus disse que não come larva, o fruto do árvore, e Adán e Eva comeram. Ou seja, desobedeceram o pecado, é desobediência a Deus. O homem desobedece, e faz as coisas ao contrário, a sua maneira, por isso que todos são irmãos. Já vê o mundo como está, já vê a vida das pessoas como estão. Já vê, meu irmão, minha irmã, você está luchando, de repente, por um milagro, por uma bendição, não chega. Por quê? Porque você não está deixando Deus controlar todos os caminhos. Você não está deixando Deus endereçar seus passos. Então, como vai venir a bendição? Como vai venir esse milagro? Não, meu irmão, hoje te invito, hoje te invito a que hagas um reto com Deus para que Deus ocupe, para que Deus controle seus caminhos, endereços, seus passos. Você faz isso, meu irmão? Ah, meu irmão, quando Deus está no controle, milagro acontece, liberação, sanidade. Quando Deus está no controle, a resposta das orações vem, a família é bendecida. sim, há luchas, mas a vitória vem, porque Deus está no controle. Mas se Deus não estiver no controle, não acontece nada. Vamos invitarlo agora. santo Deus, Padre Todo-Poderoso, nós hoje, nesta oração, reconocemos que não podemos dirigir nossas próprias vidas. É necessidade, é perda de tempo. A palavra de Deus diz que o homem que faz isso está sendo necio e não está andando em sabedoria. E aquele que não anda em sabedoria não será salvo. Porque só Deus pode salvar. É uma trampa do diabo a gente confiar em Deus que pode seguir seus próprios caminhos, endereçar seus próprios caminhos e receber vitória o milagre. Ah, meu Padre, tem que ser menos de nós outros mais de Ti, Senhor. Menos de nós outros mais de Ti. Então, se Padre, hoje, invitamos de seguro o Senhor para controlar nossa vida. Meu irmão, ora esta oração. Diga, Senhor, te invito que te ocupes de todas as áreas da minha vida. Aleluia! Pida a Deus dizendo, Senhor, nesse momento vengo a reconhecer que he equivocado, que he estado equivocado. Reconozco e te pido que reines em minha vida, que seja meu rei, que seja meu Senhor, que seja o dono de meus passos, que venha dirigir, controlar, endereçar meus passos, Senhor, para que eu possa honrarte, para que eu possa servirte. a partir de hoje deixo de confiar em mim mesmo e passo e dou control de todos meus passos, Senhor. Me arrepiento do pecado e da desobediência e recebo a Cristo como Senhor em minha vida. Aleluia! Meu irmão, fazendo isso, o Padre Todo-Poderoso agora me dá a autoridade de chegar a tua vida e pedir que desde a corona de tua cabeça até a planta dos pés as enfermidades se desecham porque quando Deus está no controle Ele cura, Ele sana as enfermidades, quando Deus está no controle Ele expulsa os demônios, Ele deshace o mal, Ele abre as portas, Ele dá vitória, Ele responde orações, Ele executa, executa milagros, Ele faz milagros, porque quando Deus tem tudo na mão dEle, tudo cambia, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, irmãos! Mas está o secreto da vitória, da bendição, da salvação é deixar que Deus seja o Senhor de todo, Ele que controla todas as coisas. Mas isso tem que nascer em teu coração. Mentre você não liga, as coisas não saem. Então, liga, 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 o mais pronto possível para que tu puedas desfrutar das bendições do Senhor. Quédate na graça e na paz de Jesus Cristo em vitória sempre. É monar, Deus é bom todo o tempo, todo o tempo, Deus é bom. Mande um mensagem de texto para 916-640-60-05. Se quer assistir domingo a la celebración de la vitória, venga, 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 endereçar tus passos com Deus. Te le vou mandar a direção para que este conosco. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendição, meu irmão. Amém. 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 Amém.